Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Para fazer isso, mas lá em 1 João capítulo 1, ele fala muito sobre isso, ele diz que se a gente peca, e diz que não cometeu pecado nenhum, estamos mentindo, e a verdade não está em nós, agora, se eu peco, e eu digo que eu pequei, eu não estou mais mentindo, eu estou falando a verdade, eu estou reconhecendo o erro, João não está dizendo que o crente não pode dizer que não peca, ele não está dizendo isso, não faria nem sentido, que é isso que a teologia explica, porque quando chega no capítulo 2 versículo 1, ele diz, irmãos, filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis, como é que ele escreve o capítulo 1, segundo a teologia interpreta? Dizendo que eu não posso dizer que eu não peco, porque todo mundo peca, se é obrigatório pecar, como é que ele disse que escreveu, que eu sou obrigada a pecar, para que eu não peque, é doido? Então não faz sentido, ele não está dizendo que não tem como não pecar, ele não está dizendo que o crente não pode dizer, eu não peco, porque todo mundo peca, é obrigatório pecar, não tem ninguém que não peque, a gente peca, amém? Amém o quê gente? Isso aqui é a minha retórica aqui de palco? Pelo amor de Deus! Não, eu acho que vocês não entenderam nada, pelo que eu... Deixa para lá, tá? Depois volta a fita aí, volta a fita, vocês ouvem mais devagar e vocês vão entender, a gente nem está falando sobre o primeiro João, sei para que eu vou falar isso, né? Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. Deus abençoe.